O empresário tem várias... E não consegui, tu só chegou lá. É porque é a maneira diferenciada. Eu aprendi muita coisa quando eu estive lá. Então, assim, ó, se você quer uma coisa de coração, se você quer mudar de vida, se você quer transformar sua vida, eu acho que você tem que começar primeiro o seu eu querendo. E realmente lutar. Tem dias bons, tem dias ruins, tem dias que dá vontade de desistir. Dá. Mas eu só penso em tudo que eu já corri lá atrás, tudo que eu já passei, e penso, pô, já cheguei até aqui, por que desistir agora? Olha, os meus convidados de hoje têm uma produtora de funk. Eu tenho o prazer de receber o Alisson Alves e o André de Jesus. Tudo bem, senhores? Tudo bem. Olha, muito gratificante a gente estar aqui. Para nós é uma honra. Hoje, para mim, querendo ou não, um dia muito especial, vamos dizer assim, um presente, né, Manos? Porque meu aniversário hoje a gente está... 35, graças a Deus, de muita caminhada, muita história, muita coisa assim para trazer para o pessoal referente a isso. Bom, a gente vem de comunidade carente, montamos uma produtora independente. Quanto tempo de produtora já? De produtora mesmo, só no fluxo, temos um ano. Um ano, recente? Um ano recente já, e graças a Deus aí pelo nosso trabalho. Está rodando o negócio? Está rodando o negócio. Tipo, lógico, a pandemia agora atrapalhou os eventos. O pessoal, a gente sempre está conversando com o pessoal, até meio que a gente foi os primeiros a parar com os eventos. A gente já sabe que vai ser os últimos a voltar. E estava rolando muita coisa? Estava legal, cara? Estava. Muito bom, muito bom. É que o mundo do funk não para, né? Ele é muito intenso, né? É igual a gente fala, não é que o mundo do funk é intenso, é que a juventude que está vendo hoje está contando a sua história, a sua essência e é onde tem feito o funk criar uma cara diferente. Não é mais aquela cara de, vamos dizer, de violência, ostentação, dinheiro, mulheres. Hoje não, hoje ele já conta a essência, a história, dificuldade de vida. Já é uma maneira diferente de expressar o funk hoje em dia. Todos os que são produzidos por vocês são de comunidade carente? Como é que é isso? Todos, todos os envolvidos praticamente estão vindo de comunidade carente, todo mundo tem uma história de vida. Todo mundo tem uma história sofrida, cara? Tem, tem. E a gente não tem noção das histórias? Não, é tipo assim, o pessoal às vezes quando vê o artista em si, é igual a gente fala muito, quando o artista antes de chegar lá no topo no mercado, ele não tem muita atenção do público, principalmente aqui na região a gente vê que às vezes a gente tem conteúdo, a gente tenta revelar o artista da região, mas o pessoal não abraça. Mas é igual como diz assim, é igual aconteceu a questão de Marlon e o Michael, não sei se tu lembra. Claro, porque da região o pessoal tocava em barzinho e o pessoal não ligava. Eles tocaram 10 anos aqui, né, cara? Aí depois estourou, querendo ou não, o pessoal, pô, da cidade e tal, mas é a mesma coisa que a gente diz. Hoje a gente tem que valorizar o artista local, porque hoje muitos moleques desse tempo poderiam estar numa vida errada e hoje a gente está trazendo como referência a música, o funk. A música que tira eles dessa vida, cara? Muito, tem muito talento na rua. Você andou numa vida errada, a tua história. Foi muito tempo, cara, no lado das trevas, como é que foi? Vamos dizer assim, eu com 19 anos, devido a essa questão de ostentação, festa, mulher, é onde eu acabei entrando na vida errada. Então o que aconteceu? Mulher e festa, cara? Festa, diversão, o cara é novo, o cara quer saber de ostentação e farra. A verdade tem que ser dita. É a verdade, é a verdade. É, o pessoal quer saber de festa e farra. Então a juventude hoje em dia, ela já vem numa geração de hoje, já está mais avançada em questão de festa, essas coisas. Então o que a gente fez? Ajuntou tudo isso e construiu uma maneira de trazer esse jovem para dentro, para que ele não caia no lado obscuro, para que ele venha para dentro, mas revelando o talento que ele tem no interior dele. Mas isso não é um resgate diário, Alisson? E não é difícil? É uma luta. lutar contra um sistema, porque é um sistema tentador também, né, cara? É. É. É, porque principalmente agora em relação à pandemia a gente vê que, tipo, tem artistas hoje que são estourados com um milhão, dois milhões no YouTube, mas não ganham caixa de vida a não poder fazer shows. Então, querendo ou não... Não tem grana, né, cara? O ramo da música é igual eu disse a Manobral numa entrevista. O ramo da música, ele é um ramo ambicioso. Porque a música, ela te sugou. Ou você é um artista que se dedica à música, ou você está na música por dinheiro e aí você não vai ter resultado. Porque, querendo ou não, se hoje você parar para pensar na música para ganhar dinheiro, hoje você não tem condições de ganhar. Você não tem onde tirar, né, hoje? Não. É só viu de YouTube, né? E paga muito pouco. Você tem que ter... Muito pouco e tem que ter milhões de visualização. Então, querendo ou não, hoje o que a gente fez? A gente construiu, a gente sabe que hoje é difícil uma produção, uma gravação de videoclipe. Hoje em dia tudo é caro, tudo envolve dinheiro. Hoje, quer dizer, apesar de ser muito mais barato do que era, ainda envolve grana, né, cara? Envolve. Você tem que editar para editar, produzir. Não é um negócio... É verdade. Então, querendo ou não, o que a gente fez? A gente juntou todo o equipamento que a gente tem, das condições que a gente tem. Se juntou com esse pessoal que realmente acredita na música de coração, que quer viver aquele sonho, quer realizar aquele sonho de ser um artista. Subir no palco, cantar. Eu já botei meninos no palco quando eu fiz evento que, assim, até hoje eles me agradecem. Falo que não há dinheiro que pague a sensação de estar em cima do palco e o público cantando tua música, reconhecendo o teu trabalho. Agora, o funk, ele tem... Eu imagino que o funk tenha um problema sério porque ele não é uma música de mainstream, né? Ou seja, ele não toca nas principais rádios. Isso é um problema para o funk? Hoje em dia, sim, vamos dizer assim. Mas hoje, graças a todas as plataformas, a Sudcloud, tem várias plataformas que hoje já deliberaram e já há playlists relacionadas só ao funk. Então, hoje é muito bom porque está abrangindo mais portas. O pessoal está vendo que realmente o funk está resgatando, está virando uma cultura e está revolucionando a vida através da música. Quem são os principais artistas que vocês produzem? Hoje nós temos aí, temos o MC Dantas, que tem lançamento do videoclipe agora dia 14 de agosto. Alguns já viram aqui ou não de vocês? Não, nossa primeira vez. Não, mas nenhum artista de vocês veio aqui comigo? Não, não, ainda não. É nossa primeira vez que nós estamos chegando aqui. Eu já entrevistei funkeira, hein, cara? Pô, já passou um monte aqui por mim. E na minha carreira de rádio também, olha, já foi funkeira aqui da região. Não, nossos artistas são tudo essa nova geração de agora. Ela é gurizada nova? Gurizada nova. Gurizada nova. 19, 20 anos, 21. Como é que vocês controlam eles? É tudo questão de, vamos dizer, a gente se trata como uma empresa... Negócio profissional. Profissional. Bem profissional. A gente tem que tratar o mais profissional possível. Possível, porque assim, além de produzir o material deles e colocá-los no mercado da música, a gente acaba fazendo meio que uma preparação até mesmo para uma apresentação em um evento grande, seja para 100 pessoas ou seja para um milhão de pessoas, igual tem eventos muito grandes, só que a gente tem que preparar o artista. Não é simplesmente, ah, não, grava a música aqui, ah, estourou com um milhão, joga ele lá no palco. Muitos artistas chegam na hora e não vão saber o que fazer. Trava, né, cara? Trava. Tem que ter coragem. Tem que ter experiência, né, cara? Não, tem que ter. Tem que ter. É obrigado. É obrigado preparar o artista para o mercado. André, você falou da... A Sul, pera aí, a Sul no Fluxo... Isso. É a produtora. É a produtora. Tá, daí você falou que tem... A Arte VKN, que é a produção audiovisual. Aí são outras... Ah, é, são duas coisas diferentes. São duas empresas que estão crescendo junto. Foi formada junto e estão crescendo junto. A gente formou, na verdade, um ciclo entre a Arte VKN e a filmagem, a gente se uniu, na verdade, para poder fazer acontecer. Porque, assim, ó, devido hoje não ter muita atenção, a gente não ter muita condições financeiras, a gente viu que a gente se unindo, realmente o trabalho pode acontecer, a gente pode realizar muitos sonhos dessa molecada aqui. Mas você já tinha experiência, por exemplo, em filmagem? Eu tenho três anos de... Você fazia já vídeo? Já, mas fazia vídeo para colegas, amigo, perto e tal, não trabalhava profissional ainda nessa área, sabe? E aí você faz a experiência com a música, veio de onde, Alisson? Eu conheci a música, na verdade, dentro do sistema prisional. Mas era funk também? Não, não, eu já vinha, eu já sou, eu, assim, ó, a minha composição, eu sou muito da parte do rap. Sou muito de expressão, meu sentimento, então... Ah, mas todo mundo fala para mim, pô, cara, como é que pode ser um cara que tua essência é o rap e tu produzir funk, é uma coisa totalmente fora de mão. Então, daí, querendo ou não, é o que, assim, ó... Mas você compunha muito, escrevia muito? Eu, hoje, hoje eu uso essa minha experiência, que eu obtive lá dentro, de composição. A gente saiu no ano de 2011, do presídio de Santo Agosto, fez uma apresentação na Unesc para 1.500 pessoas, minha primeira vez num palco. Então, quando eu subi no palco, que eu senti aquela sensação, a vibração, a positividade do público, foi aquilo que me resgatou naquele dia, que eu tomei a opção de, tipo, não. Você falou, é daqui pra frente, não daqui pra trás. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Foi uma coisa que, até hoje, eu não esqueço. Tendo o YouTube, até a apresentação, foi uma coisa, assim, a gente fez uma música que se chamava Saudade. Falava do dia de visita no presídio, e a pessoa não ter a visita. E pensar no erro que fez, né, para estar lá dentro e tal, e o cara, no meio da música, recebeu a visita dele, que anos e anos ele não via, aquilo mudava a vida dele. Então, eu usei essa música, a gente fez muitas pessoas chorar, e dali eu conheci a música, e não, pô, se eu estava lá preso, consegui sair para fazer um evento na rua, porque na rua não segui o caminho certo, tendo o mundo inteiro para correr atrás e fazer o sonho se tornar realidade. Você sofreu muito preconceito, cara? Recebeu muito preconceito por ser ex-presidiário? No começo, foi demais. Até hoje sofro. Até hoje sofro mesmo? Até hoje. Mas por que, cara? A galera tem medo? Eu não sei dizer, tipo assim, por que que hoje, assim, pô, 35 anos, um cara com pierce, brinco na orelha, cabelo branco, então quando eu saí da rua, mas assim, já aconteceu casos de eu trabalhar com pessoas, contratar o assunto no fluxo, chega lá na hora, eles não conseguiam vender o funk para o dono da casa de eventos. Pô, e eu chegar lá do meu jeito que eu sou, chegar lá e vender, o cara fala, pô, como é que tu consegue? Eu sou empresário, tenho várias... E não conseguir, tu só chegou lá. É porque é a maneira diferenciada. Eu aprendi muita coisa quando eu estive lá. Então, assim, ó, se você quer uma coisa de coração, se você quer mudar de vida, se você quer transformar a sua vida, eu acho que você tem que começar primeiro o seu eu querendo. E realmente lutar. tem dias bons, tem dias ruins, tem dias que dá vontade de desistir, dá. Mas eu só penso em tudo que eu já corri lá atrás, tudo que eu já passei, e penso, pô, já cheguei até aqui, por que desistir agora? Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Tudo. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui comigo o André e o Alisson num papo sobre o mundo do funk. Rapidinho, eu já volto. Voltamos, voltei aqui no Mano, os tal que show, e você já sabe, comigo, Mano Dalponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV Criciúma, canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma, estamos também na Unissu TV para Tubarão e Laguna, canal 4 Tubarão, 26 em Laguna, 22 na TV a cabo e nas ondas da Rádio Guaro, já para Orleans e toda a região, muito obrigado pela audiência. E se mesmo assim, com todos estes veículos de comunicação, você perdeu o Manos Talk Show, muito fácil. Você vai lá no YouTube ou no Spotify, onde os artistas da galera que está aqui, tem também conta. E você vai curtir o Manos Talk Show. Vai lá, coloca lá no YouTube e no Spotify todos os programas completinhos, inclusive este, que eu tenho o prazer de receber o Alisson e o André da Su... No Fluxo. No Fluxo ou Dom Fluxo? No Fluxo. Su No Fluxo e... Arte VKN. Arte VKN? Isso. Arte VKN Produção. Vocês estavam me falando que vai rolar um documentário sobre o que? A mistura da sua vida na prisão, como é que é, a saída, o funk, o que que tem isso? Um documentário que contará a história de artistas. Não a sua? Sim. Também? Vamos dizer assim que será uma mistura. Vamos fazer uma mescla. Uma mistura, uma mescla de toda a história. Tipo, a minha parte, como eu aprendi dentro da prisão, a tensamente que eu tenho agora de criar e de elaborar o meu encontro com a música e essa rapaziada que está na rua que a gente vem resgatando da rua e trazendo para o mundo do funk o mundo da música. Documentário que, olha, vai surpreender muita gente e quebrará muito preconceitos até mesmo de, vamos dizer assim, de classes sociais e muitas barreiras que a gente vê que existem hoje em dia. Quando você fala do funk, a única coisa que você não pode dizer hoje é que o funk é de classes sociais mais baixas, cara. Porque eu tenho muito amigo de classe alta e muita balada que o que toca é funk. E outra, não tem também escolha do artista. Toca todos os tipos de artista. Desde os artistas, por exemplo, que vivem nas favelas ou em periferias até os artistas ostentação que estão milionários, cara. Isso mesmo. Quer dizer, isso já não é... Eu acho que esse já é um preconceito idiota, sabe? Que já não existe mais. É quase que uma hipocrisia falar que o funk é da periferia. Eu acho que já não é mais isso, né? Não, não, não. Já foi faz tempo, né? Já foi. Hoje em dia o funk ele revolucionou a história, vamos dizer assim. Porque funk hoje em dia toca em tudo quanto é Caso Noturno. Há eventos de funk, há Kevin, que é um dos mais conhecidos mundialmente, até fora mesmo do Brasil. E há aqueles artistas que estouraram agora em meio à pandemia. Tipo o MC Paulinho da Capital, que é um cara que está hoje, vamos dizer assim, o número um do mercado, mas que também não está lucrando muito devido à pandemia. Mas está lendo, sonho. E o negócio que dá é o show, né, cara? É o show. O show que dá grana. O show. O show não adianta. Pensa assim, ó. Tanto é, igual a gente fala, hoje o que acontece? Meia pandemia, aí a gente vê decreto de um lado, decreto do outro. Decreto de um lado, decreto do outro. Só que parou para notar quantas festas quando desse dia já foram interrompidas em meio à pandemia? Ah, todo dia tem uma, né? Todo dia. Então por que não montar, sei lá, a gente pensa assim, por que, sei lá, não montar uma estratégia para que tu mantenha o controle? Pô, não se fica pressão em cima de perfeito por causa de ônibus e tal? Porque mesmo que eles proíbam, ainda continua rolando as festas. A gente pede ao pessoal, o pessoal se cuida, evita a festa e tal. A gente sai para gravar videoclipe, nossa, é máscara, é álcool em gel, é todo mundo, é distanciamento. Porque a gente sabe que tem que ter uma precaução. Só que hoje em dia não, a coisa está muito... Galera quer festa, não adianta. E é um... O ramo do funk é um ramo que assim, ó, seja no carro, no churrasco, num evento, onde tem funk, a galera está reunida, não adianta. Por que o funk faz tanto sucesso? É a batida? Tem alguns funks, cara, que por mais, por exemplo, eu sou um cara que eu não gosto de funk, mas começa a tocar, começa a vir uma batida na tua cabeça e aquilo vai te marcando, aquilo vai ficando na tua cabeça e parece que não sai. Para mim, o sucesso do funk é a batida. O estilo da batida ali que te marca muito. Envolvente? Ela é envolvente, né? É uma batida que, cara, ela fica... Não tem como você não lembrar dela. E algumas até te colocam para cima, é inevitável. Posso não gostar de algumas letras ou do estilo, entendeu? Mas é inevitável que o estilo te coloque para cima. É igual a gente diz, né? Tipo, esse ano, esse ano 2020 foi um ano meia pandemia e o ano que virou foi um ano de consciência, porque não é um ano de festa, é um ano de conscientização. É um ano de ser, vamos dizer assim, da gente aprender a ter mais amor ao próximo. Olha o que a pandemia fez, mudou a vida de todo mundo. Coisa que foi surpreendente. O que é mais difícil no processo de produção do funk? Letra, o cara cantar bem, o cara ser afinado, o que é? Qual é o mais complexo? Olha, eu vou dar a minha opinião. Eu acredito que é a questão financeira. Grana mesmo, cara, de produzir? Questão financeira. Questão financeira, porque todo mundo que está envolvido hoje no funk, que quer de verdade o som, ele estuda, ele corre atrás. Eu nunca me formei em fotografia, nunca fiz um curso de fotografia, nem filmagem, nem nada. Mas André, hoje com o YouTube, né, cara? Hoje com o YouTube, você não faz o que você não quer, né? Hoje não precisa. Vira doutor no que você quiser, pô. Tem aula de tudo, velho. Até porque também o YouTube é conteúdo limitado. Conteúdo é uma plataforma, vamos botar aqui hoje, é uma venda de curso. E está muito limitado os conteúdos. Então não é tudo que eles liberam de conteúdo no YouTube. Só uma esquinha, né? Só uma esquinha que traz, né? Mas você tem que correr atrás. Mas quem quer correr atrás, vai atrás de livro. Eu tenho lá na minha casa livro de universidade, livro de faculdade, tudo que eu parei para ler para poder entender. Mas André, eu nunca vi um cara de sucesso na vida que ganhou as coisas de graça. Não, não existe. Todos eles falam que batalharam, estudaram muito e leram demais. Quer dizer, as histórias são sempre parecidas. Sim. E nenhuma delas é fácil. É verdade. Sabe? Nenhuma. É igual a gente sempre diz, né, mano? Tipo, na hora que a gente está na luta, na hora que a gente está ali no sufoco, na hora que você está pensando em desistir, que você está com problema pessoal, mas mesmo assim, você tem que manter a tua postura para que tu não venha abalar o teu próximo, às vezes o familiar que está junto contigo. É por isso que eu digo, a gente acaba criando uma coisa tão, tão assim, a vivência tão, uma experiência tão grande assim da gente se manter numa postura de se tornar forte que eu acho que hoje o ramo da música ele ficou diferenciado por isso. O pessoal que vem mesmo, que está explorando hoje, está vindo porque vem de coração, porque tem a música no coração. Então assim, é muito importante hoje, a gente sempre pede o pessoal, né, pô, não deixa de compartilhar, mesmo até quem não gosta do funk, a gente sempre pede, porque às vezes um compartilhamento, uma curtida ou um comentário é mais gratificante às vezes do que você pegar lá e não, não, vou te dar o dinheiro para te investir na tua carreira porque eu acho que é mais importante. Eu acho que foi o Whindersson Nunes uma vez que eu vi ele falando que o like mais difícil da vida dele foi o primeiro. Primeiro. Entendeu? Tudo tem que começar, né, cara? Tudo tem que... É um like por like, né, quer dizer, é uma curtida por curtida, é um compartilhamento por compartilhamento, até tu chegar. É um dia por dia. Tem jeito, mas é inevitável em tudo, né? Não é só na nossa vida. Senhores, que artistas que vão estourar, vai, esse ano, que vocês estão produzindo? Bom, a gente tem, vamos botar assim, a gente chama de Pique BH, é um ritmo que está rolando agora, né? Pique BH. É, Pique BH, com a essência de SC. É o MC Dantas, é o malado de SC que a gente chama, faz música dançante, assim, e outro... Aquela que gruda? Chicletinha. Esse videoclipe que a gente produziu dele, a gente teve, olha, um trabalho assim, mas já está ali, dia 14 de agosto, às 19 horas, lançamento do nosso canal no YouTube, e tem o MC DH, né, que vem no Funk Consciente, até quem quiser acessar, tem o vídeo dele lá, vivendo, a gente lançou o videoclipe, agora tem um mês atrás, até que revolucionou o nosso canal, que era um canal parado, cento e pouquinhos inscritos. Ali que o bicho pegou? Ali quando a gente lançou o videoclipe, o pessoal veio elogiando, pô, vocês não usaram mulher, vocês não usaram carro de luxo, vocês usaram o equipamento que vocês têm, vocês fizeram um clipe revolucionário no bairro de vocês, renasceram nos bairros mais violentos de Criciúma e tal. Então, poxa, eu acho que isso foi o que... Convida a galera, então vai na câmera 1 para curtir o YouTube, é isso? Pessoal de casa que está assistindo, mano, hoje, anota a placa, como a gente diz, a galera do funk. Corre lá no YouTube, Sul no Fluxo, Fluxos SC, e acompanhe MC DH, Vivendo, produção de JLHC, Funk Consciente. E, dia 14 de agosto, tem o lançamento do clipe do MC Dantas, confere lá às 19 horas, explosão total. Confere no Instagram também da Sul no Fluxo, Arte VKN, a gente está lá lançando lá making of, sempre materialzinho novo, a gente está interagindo bastante com o pessoal. Se tiver alguma dúvida, você pode conectar a nós também, lá no direct do Instagram, que eles não estão dando atenção. Pode chamar que está tudo resolvido. André, obrigado pela presença. A gente dá prazer para todo mundo. Alisson, obrigado pela presença, é um prazer receber vocês. A satisfação enorme. Demais, né, cara? Obrigado a você que está comigo, todas as noites aqui no Manos Talk Show, e não esqueça de uma coisa, seguindo ou não os seus sonhos, olhando para frente e nunca para trás, somos todos humanos. Oferecimento, Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. e não gostam. Um, 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 Obrigado.